Conheça o tênis oxi-sleep feminino. Com estrutura e material têxtil, o tênis oxi-feminino é uma ótima escolha para todos os momentos do seu dia. Seu solado conta com detalhes de emborrachados que garantem aderência e durabilidade em zonas de maior impacto. E para completar, o tênis-sleep não possui cadarço, porém apresenta bastante com puxador em tecido no conforto traseiro que facilita o seu calço. Então aproveite a oportunidade e compre o seu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.